Neste momento, nós passamos à condução dos trabalhos à coordenadora do projeto Patrimônio Geológico e Conservação no Quadrilátero Ferrífero, professora Úrsula Rux de Azevedo, que como presidente da mesa vai conduzir os trabalhos dos painéis. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos-lhes um bom dia. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Esta iniciativa, como já foi dito, é uma iniciativa que parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, por meio do Polo Mineral e Metalúrgico, que adotou a ideia do Geoparque. Nós temos uma área, que é o Quadrilátero Ferrífero, uma área extremamente importante do ponto de vista geológico, reconhecida internacionalmente e uma área que guarda um rico patrimônio geológico e associado à história da mineração. Nós temos aqui um grande potencial para a criação e reconhecimento de um geoparque da Unesco, um programa que eu acredito seja um programa que alie de forma extremamente interessante a mineração com a preservação, a conservação ambiental e com o desenvolvimento social e também com o desenvolvimento turístico. Então eu espero que o seminário seja uma grande oportunidade para que as empresas, as instituições e a sociedade aprendam um pouco mais sobre o geoparque, entendam a sua compatibilidade com as atividades de mineração e que possa ser uma oportunidade para que a gente abrace essa ideia e consiga efetivamente reconhecer essa área como geoparque da Unesco. Agradeço a presença de todos, damos início então aos painéis.